Oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é um daily vlog, entendeu gente? E eu sou aqui na casa da minha avó. Aí gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, se você perder um vídeo pra Samara ou de Martim, gente. Hoje eu sou aqui na casa da minha avó, entendeu? E é isso, eu tô fazendo daily vlog, pra quem tá querendo saber. Nem sei se eu já falei isso, porque minha avó me chamou, eu fiz a pausa e eu peguei o vídeo. Demorou um pouquinho pra voltar. Gente, eu tava de bermuda, tava com essa bermudinha aqui, ó. Espera aí, deixa eu... Isso aqui é no caso nem a bermuda, isso aqui é uma cueca, entendeu? Que eu uso como pijama. Eu tava com ela, porque como eu tava na casa da minha avó aqui, tava mexendo no celular, aí não tava... Ela tava aqui mexendo no celular, já tá bem frio, que chegou o inverno aqui, né? Ela tava vendo a coberta, pode ser velha, ó, tava mexendo no celular. E agora eu resolvi na casa da minha outra avó, claro, eu não vou ficar só no celular, pra ver que eu consigo brincar com a minha prima, entendeu? E é isso, agora eu vou botar minha blusa, meu tento, vou tomar meu remédio, vou botar um pouco gripado. E é isso. Daqui a pouco vou lá com a minha avó. Gente, então, eu tô aqui na casa da minha avó ainda, porque a minha outra avó, ela era palhoça, entendeu? Quem mora aqui em Santa Catarina sabe o que é palhoça. É uma palhoça, é um negócio, uma praça que tá cheio de lojas. Entendeu, galera? Aí minha avó tá lá, aí quando ela chegar lá, ela me avisa. Aí eu vou lá, entendeu? Eu botei minha calça aqui, eu botei meu tênis, botei minha calça. Eu tô bem, gente, eu tô bem... Como é que diz? Aquele espiúrgula de espião, sabe? Porque, cara... Vou ver pra vocês verem o meu look. Ó, mas eu vou isso aqui embaixo, tô com branco. Aí dá pra desfraçar. Calça preta e tem um espiúrgula. Gente, eu tô muito enferminha. Ai, mas olha o que vai aparecer teu rosto, galera. Ó, vê se tá aparecendo assim, ó. Porque minha avó não sabe, ninguém sabe a roupa que eu tô, né? Meu pai, minha mãe, ninguém sabe a roupa que eu tô. Olha aqui, ó. E ninguém sabe que eu tenho... A minha mãe sabe isso aqui, porque ela ficou pronto. Vou ler assim, ó. Vou ler assim, olha. Ó. Ninguém deu pra saber que sou eu, entendeu? Isso vai ficar assim, tá vendo? Assim, ó. Ninguém precisa saber que sou eu, entendeu, galera? E é isso, gente. Agora eu tô aqui, né? Aqui atrás. Não lata com essa minha avó, entendeu? Porque aqui é bem pesquinha. Aqui, gente. Esse cantinho aqui. Eu não gosto de vir aqui tanto nele. Porque quando... Aqui é sempre de vento, né? Porque olha aqui. Aqui atrás tem uma casa. Essa casa aqui tem mananeira. Aqui é bastante mal. Tem uma mananeira enorme já. Olha ali. Tem mais mananeira. Olha isso aqui. Aí vem muito vento aqui. Entendeu? Aí é que no inverno não é bom. Aí começa a vir muito vento. Cara, eu vou falar, galera. Ninguém viu nada, entendeu? Mas no inverno isso aqui, gente. É horrível isso aqui no inverno. Porque daí vem um monte de vento. Aí começa a ficar muito frio, entendeu? Aqui no verão, cara. É muito bom. Porque eu vou tacar o arrozão. Mas vem aqui, ó. Nesse ventinho aqui, ó. E é delícia. Gente, e se o vento só vem aqui, ó. Se não for pra lá, o vento não vem. Se eu venho aqui pra essa barandeira. E também porque eu acho que só pega aqui. Porque aqui tem mato verde. Ela do nada. Como eu também não sei se a gente já sobe. Rachou a minha tela na hora do tombo. Que vocês viram quando caiu. Eu não tinha percebido. Cara, gente, eu ia falar... Peraí, não posso falar isso. Se o YouTube não deixa. Caramba, gente. Olha aqui. Mostra pra vocês depois, gente. Mas... Pode levar aqui do nada. A gente tá falando de plantação. Gente, aqui é uma casa. Então eu acho que essa casa aqui é abandonada. Gente, já tem gente morando aqui. Só que aqui são duas casas aqui, ó. Essa aqui de trás é uma casa de madeira. Que eu acho que ela é abandonada. Porque eu não tenho nem como tu me ver. Ela mentira, assim. Gente, não tô julgando a casa dos outros. Não tô julgando. Dá pra ver super de boa. É que foi um pouco dramático agora. Mas não faz isso, gente. Eu não tô julgando a casa de ninguém. Não sou preconceituoso. Mas eu acho que o senhorzinho que mora aqui. Ele não mora nessa casa aqui de madeira. Ele mora na outra da frente. Entendeu? Aí essa aqui de trás, eu acho que ele fez. Só pra arrumar as coisas dele ali. Entendeu? Aí eu acho que ele fez. Eu vou mandar pra vocês, gente. Ah, mas é a falta de privacidade, gente. Eu já entrei aqui nessa casa. E o senhor já me viu aqui. No meu filho. Aí eu falei que ele podia gravar a casa dele. Aqui a banda dele. Ele falou que pode super de boa. Então, não é invasão. Primeiramente. E, gente, eu fui juro. Um dia, quando eu nem conheci. Quando eu nem, né? Era bem pequena. Tá vendo? Minha prima aqui. Minha prima também era pequena. Ah, gente. Subiu aqui. Tem como subir e ver a casa ali, né? Ah, gente. A gente tinha uma criança. A gente tinha uma criança. A gente pensou assim. A gente ficou morrendo de medo. Na nossa cabeça, essa casa aqui era mal assombrada. Olha a nossa semente. Aí, gente, uma criança lavando alguma coisa assim do tipo. A gente correu. A gente correu lá pra esquina da rua. Ah, sim, né, galera. A minha avó mora na esquina. Da rua. Mas, assim, não era essa esquina. Era a esquina lá de trás. Seria que aqui tem uma saída. Tem a saída e a saída de lá. Aí, gente, correu, 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 correu. Na hora que a gente voltou, no outro dia, cara. Que aí eu fui dormir na casa dela, né? No outro dia, a gente voltou aqui com a minha avó. A gente viu um senhor. Ah, gente, eu não vou correr. O senhor até conversou com a gente de boa. Não conversou. Ele deu oi pra gente e a gente deu oi pra ele. Entendeu? Aí, gente. Antes eu comecei. Aí, eu tenho outra coisa pra não ser de você. Antes de acontecer tudo isso, cara. Vocês nem pensam o que aconteceu. Oxi. Vocês nem pensam o que aconteceu. A gente estava aqui brincando. Eu e ela. Minha prima de novo. De espadinha. A gente tinha duas espadas pra brincar e ela aceitou a brincar comigo. E daí, na hora que ela foi tirar a minha espada assim, ó. Pulo. Ela jogou. Foi lá pro outro lado. E a gente tinha conhecido o cara. Não, é de, né. E daí, na hora de pegar a espada, galera, eu tentei pular. Mas aí, o velho chegou e a minha mãe também chegou. Porque a minha mãe veio do lado da casa da minha avó e viu a gente. Eu pulando. E aí, ela brigou comigo com ela. E aí, a espada, gente, a gente não pegou mais. Tá até agora aqui. Não sei se o senhorzinho ali já pegou pro menino que mora aqui junto com ele. Não sei se já pegou, entendeu. Mas nunca mais é aquela espada. Ju, me ensinei. Se tá ali, entendeu. Porque eu tenho tanta folha. Tanto folha dessa rodaneira. Aqui. Aqui a gente, galera. E vocês estão me perguntando já. Porque em vez de você falar, não vai mostrar a casa, gente. Eu tô com muito medo porque eu não consigo subir aqui, ó. Antes eu conseguiria tentar até subir. Só que o meu celular caiu ali pra trás. Eu não consigo pegar. Gente, cozininha, eu acho. Olha. Não vai dar pra vocês verem muito porque aqui é cheio de bananeira. Cheio, cheio, cheio de bananeira mesmo, olha. Não tá nem pra te mostrar. Só que, gente, ali tem uma janela. Eu não sei se tem gente que fica naquela janela. Aí, né. Gente, assim, ó. E quando eu não gostava... Ih, cara, Júlio. Quando eu era pequena de novo. Quando eu não gostava de alguma coisa que minha avó fazia. Eu chegava aqui. Só que ninguém sabia, entendeu? Eu fiz a que eu comia. E tal. Quando eu não queria mais nada... Olha, gente. Eu fiz isso aqui, ó. Aí, quando eu não queria mais nada, já tava cheio. Eu chegava ali também. Só que a minha avó até agora não sabe. Eu não vou contar pra ela, entendeu? Gente, agora eu tô aqui na casa da minha avó de novo. Porque eu quero aqui. Oi. Minha avó tá fazendo açanha. Bota bastante queijo. Comprou queijo? Comprei. Gross. Gente, minha avó é malizou e ela é o dia inteiro assim. Agora eu tô aqui, já tô... Agora, gente, eu tô aqui. Primeiramente, sursinho aqui da onde que eu tirei. Agora, assim, ó. Agora, galera, eu já estou aqui na cama da minha avó, que é muito boa. Quentinho, entendeu? Olha isso, Luke. Tão desjogado. Ai, ai. Gente, o... É, os meus vídeos, eu posto eles são assim, ó. Eu posto ele todo... Ó, gente. Ó, os dias que eu posto vídeos... No YouTube. Quarta e sexta. Dia de semana. É quarta e sexta. É... E final de semana. Só sábado. Ai, e o horário? Gente, qualquer horário eu posto vídeo. Não tem horário, não. Só tem o dia mesmo. Você deu que é quarta e sexta e sábado. É só esse horário mesmo, entendeu, gente? E vocês não estão... Sabendo o que que vai ter sábado, gente. Eu vou pra festa junina. Entendeu, gente? Vamos pra festa junina. E assim, né, galera? Já sabe, né? Vai ser sábado e eu vou gravar pra vocês. Gente, olha. Eu tô gravando meio adiantado porque assim, ó. Hoje é quinta. Né? Amanhã que é sexta e só amanhã. Então, amanhã que eu tinha que postar esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês. Só que tem que ter assim, ó. Como daí sábado eu vou ter... Cara, olha isso. Eu tô postando esse vídeo agora porque quando chegar na minha casa, eu edito ele e já posto. Entendeu? Aí, assim... É... Eu... Eu tô gravando agora que eu não entendo o que é... Assim, ó. Que daí, agora eu tô gravando. Pra quando chegar na minha casa, eu já editar e já posto... Oxe, o que é que tá acontecendo? Oxe, tá indo claro escuro, claro escuro. Oxe, gente. Não é a lápada? A lápada tá toda... Oxe. Olha isso, gente. Que loucura. Ó, não é... O que é que é dessa lâmpada? Ai, deu. Acho que parou. Parou? Não, não parou, não. O que é que eu passo? Parou? Gente. Deu, parou? Pois se não parar, vai ficar assim mesmo. Vai ficar com meus vídeos assim. Acho que na minha casa, gente, já posto vídeo. Porque se eu leger esse vídeo assim pra postar amanhã, eu vou ter muita coisa pra fazer, entendeu? É editar esse vídeo daí, eu vou deixar pra amanhã daí. Assim, ó. Que amanhã eu já tenho muita coisa pra fazer. Ai, imagina, galera. É... Eu vou ter que postar... É... Vou deixar esse vídeo aqui acumulando. Pra acabar esse vídeo. Aí amanhã eu editar, postar. Pensa, cara. Amanhã eu vou ter que daí editar. Daí postar o vídeo. Isso aqui é o vídeo de sexta-feira, né? Que eu vou estar postando hoje. Hoje, meia-noite. Eu vou estar postando... Ai, por que meia-noite? Porque daí meia-noite já vai ser sexta-feira, entendeu? Aí eu não preciso ficar esperando até amanhã. Que daí é meia-noite de hoje. Eu já vou poder postar e já vou... E vocês já vão lá, entendeu? Porque tem que ser assim. Sempre. Aí, né? Eu vou estar... É isso, galera. Quero mostrar só isso pra vocês, entendeu? Ai, gente. Eu não sei o que eu vou acabar aí. Mas eu tô querendo acabar esse vídeo aqui cedo. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, entendeu? Hoje. Ainda hoje. Então, assim, gente. Que aí é a mão do vídeo. Vou mostrar tudo que eu tenho que fazer. Aí, pra editar o vídeo, postar, demora muito. Ainda mais que o aplicativo que eu uso pra editar o vídeo, ele demora muito pra carregar. Até 100%. Meu Deus, ele demora muito. Né? Então, velho. Por isso que eu tenho que acabar esse vídeo mais rápido possível. Também já ir postando, já ganhando dinheirinho. Din-din. Né? Com as edições. Já postar. Já ir fazendo outra coisa. Que assim, galera. É YouTube, que é pra gravar. É TikTok, que tem que gravar vídeo. É Instagram, que tem que gravar stories. É escola pra estudar. É ir na casa das minhas duas vós, pra ficar lá. Entendeu? Cara, muita coisa. Eu tenho que jogar... Eu tenho que ir lá no meu negócio de jogar vôlei. Fazer na aula de vôlei, galera. Eu não tô conseguindo, entendeu? Não tem um tempo. Pra nem pra respirar. Entendeu? Porque aqui, ó. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ela tá gravadinha. Entendeu? Eu tô de boa. Eu tô conseguindo respirar super ok. Gente, o modo de respirar tu falou que eu tô sossegado, tá bom? E não fazendo coisa, gente. Só que eu tô gravando, entendeu? Eu tô gravando. E onde eu comecei a gravar, eu tava aqui deitado. Mas tava fazendo coisas por TikTok, por segredo. Então, eu tava totalmente estrangado, não. Entendeu? E se você tá achando que eu tô aqui deitado, de boa. E sem fazer nada. Você está muito errado. Quando você tiver... Quando você quiser gravar o vídeo, você vai ver como que vai ser. Porque, cara... Eu nunca... Eu não consegui editar vídeos. Demora. Entendeu? Gente, vai tá aqui embaixo. O meu nome do Instagram vai tá aqui. O meu nome do Instagram vai tá aqui. Boi. Ai, galera. Mas, ok. Eu não sei que horas mais ou menos como que eu quero gravar esse vídeo. É um vlog, galera. Mas, assim... Como eu tô com pressa, não fica um vlog. Entendeu? Eu ficassem um dia inteiro comigo. Eu acho que vai ser esse vídeo, galera. Vou pedir que eu vou começar o vídeo tudo de novo. Oi, gente! Começar o vídeo tudo de novo não é uma boa ideia, não, né, galera? A gente vai tirar uma foto, ó. Deu. Olha que dentinho é estorto, galera. Mentira, gente. Cara, eu tô sem fazer nada agora que eu não tenho ideia pra fazer, entendeu? Internet. Eu gastei tudo. Mentira, gente. Porque eu não tive internet mesmo. Aquela casa dessa minha avó aqui... Ela não tem internet. Aqui não tem internet. Então, tá meio ruim pra eu postar as coisas que eu tenho que postar. Entendeu? E assim, galera. O que fica fazendo gente amanhã? Eu tenho que vir aqui de novo, né, pra casa da minha avó. Entendeu, gente? Então, cara, amanhã eu fiquei três dias seguidos. Quatro dias seguidos, eu dormi em casa da minha avó. Tá bom, gente. Eu quero finalizar esse vídeo não agora, mas qualquer hora. Eu quero finalizar esse vídeo porque eu tô sem ideia, entendeu? Porque até eu editar, cara, eu não vou fazer pra vocês. Eu não tenho tempo direito, entendeu? O único tempo que eu tenho é... Tem que ser agora, entendeu? E eu tenho que assim, eu editar, postar, cara. Tá fazendo tudo isso aí. Entendeu? Eu não vou se ver com o vlog nem o dia inteiro comigo. Porque já é... Duas e vinte e seis da tarde e eu não comecei o final do vlog, entendeu? É, vai ficar foda eu gravar um vídeo pra vocês. Sendo que eu não tenho nada pra gravar pra vocês, entendeu, gente? Porque eu gosto de gravar vídeo, só que todos os vídeos que eu faço eu apago. Porque eu não tenho ideia de vídeo pra gravar pra vocês, entendeu? Os únicos... Ó, os únicos ideias de vídeo que eu tenho é... Um dia inteiro comigo e um vlog. Eu tenho só isso, entendeu, galera? Eu dei ideia aqui da minha mente. Mas... Fica me seguindo aí que eu vou ter muito vídeo legal, galera. Tipo assim... Sábado vai ter vídeo legal. Então fica aqui no canal. Entendeu? Que eu vou lançar tudo da fé junina. É... Ó, gente. Só que tem uma coisinha assim, ó. Quero lançar pra vocês de novo. É assim, galera. É, os meus vídeos, né, é tudo quarta, sexta e sábado. Só que, gente, no mês, em julho... Isso é em junho. Em julho. Ó. Dia 7, entendeu? Que aí vai ser segunda-feira. Vai ter uma gincana na minha escola de festa junina. A semana inteira. Segunda, terça e quarta e quinta e sexta. Porque aí, né, sexta-feira vai ser o último dia de aula. Aí vai vir as férias. Entendeu? Aí vão fazer a gincana aí pra finalizar. As finais da escola. E também que é da festa junina. Aí, galera. Eu vou gravar tudo pra vocês. Então, é assim, ó. A segunda-feira inteira é pra vocês. Aí gravei, postei. Terça-feira, gravei, postei. Quarta e vai, entendeu? Então, vocês vão ter muito vídeo legal. Cara, a semana inteira vocês vão ter vídeo legal. Como que eu vou reproduzir tudo sem vídeo, gente? Eu também não sei. Mas tenho que reproduzir um bastante vídeo pra vocês. Entendeu, galera? Então, gente, é isso. Ó, na próxima vez que eu voltar aqui de novo, galera. Eu vou acabar a finalizar esse vídeo, tá bom? Ah, não vai ser assim, ó. Pera aí. Ó, gente, eu vou fingir, tá bom? Que é um... Depois de horas que eu voltei, tá bom? Fiz que não sou eu agora. Não. Sou eu. Mas eu vou fingir que faz horas ou minutos que eu não falo com vocês. Oi, gente. Voltei, entendeu? E agora eu vou finalizar o vídeo. Não, gente. Não vai ser assim. Eu não vou voltar aqui. Finalizar o vídeo. Não. Eu vou voltar. Vou falar alguma coisa pra vocês. Vou brincar com vocês. Fazer alguma coisa do tipo, entendeu? E vou depois finalizar esse vídeo, entendeu, galera? Porque eu já vou ter três partes de vídeo. Essa aqui, por exemplo, tá com 16 minutos. Tá quase 17 minutos. Aqui, ó. O outro foi 4 minutos, se eu não me engano. Esse tá 17 minutos. O outro, gente, não sei quanto que o outro vai estar. Eu acho que o outro vai ter uns 20, eu chuto. Entendeu, Ana? Mas vamos deixar aí por aí, né? Senão, né? Três partes, gente, pra vocês é pouco. Mas pra mim, gente, é muito, muito, muito... Entendeu? Porque eu... Quanto menos partes de vídeo eu gravo, melhor pra mim não ficar esperando e vocês tirarem mais vídeo. Entendeu? E eu escutei uma mensagem lá da minha avó. E aqui, porque eu passei a minha outra avó e respondeu. Aí, se ela já chegou na casa dela. Não, galera, eu vim a ela, minha prima, entendeu? Olha isso, galera. Tá quase 18 minutos. Meu Deus, eu quero que era 17. Tá bom, galera. Agora tchau mesmo. Entendeu? Que já tá 18 minutos. A gente errei na conta. Tá 18 minutos, entendeu? A gente já deu. 18 minutos aí, ó. Deu. Tá bom, gente. Eu já falei tchau milhões de vezes pra vocês e não vou, né? Tchau. Voltei com vocês. Já tô aqui na casa da minha avó. Tô com a minha prima Alice. Eu esqueci de gravar quando eu cheguei, galera. Mas o que a gente tá ficando uma brincadeira muito legal, né, Alice? Como é que eu posso ser mensalada pra qual é que eu e tu? Tem um monte de bichinho aqui de pelúcia, vai. Vamos conversar com esse. Os meninos, galera. É que não vou ler isso aqui de bichinho de pelúcia, ó. Aí caiu aqui no piso. Não foi. Aí a gente tá em cima disso aqui, ó. Vai. Demora um pouco, entendeu? Porque isso aqui, ó. Às vezes ele cai na cama. Ele cai ali, ó. Naquele negócio preto. Ele cai aqui. E só vai. Ele cai aqui, ó. No chão. Aqui. Vale. Ali. Entendeu? Então vai. Eita. Eita. Oh! Oh! Não caiu. Caiu no negócio. Agora caiu. Agora é só não. Ai, quem é? Deixa ele. Agora tamo no... Cachorro. Cachorro cura lata. Tá aí depois a gente já vai. Agora o crocodilo que a gente mais demora. Uau! Foi fácil o crocodilo agora, galera. E a gente tá brincando disso, né? A gente tava assistindo isso aqui. A gente tava assistindo com uma coisa. Só que um desses bichinhos aqui de pelúcia bateu ali no fio e a gente não consegue mais botar no normal. Entendeu? E essa é a brincadeira que a gente tá brincando, galera. Depois daqui a pouco... Ela vai se arrumar pra natação dela. Porque ela faz natação, entendeu? Ela vai umas 5 horas, entendeu? Ela começa a arrumar umas 4 e meia, por aí. E daí quando o pai dela chega, ela já tá toda pronta e eles vão. E é isso, galera. Eu vou tirar aqui o vídeo, né, gente? Porque eu esqueci completamente de gravar pra vocês. Até eu editar, entendeu, galera? Vai demorar um pouquinho. E é isso, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Que vai ser sábado, galera. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive essa daqui, ó. No sábado vocês vão ver ela duas vezes. Não, mais duas vezes. Porque... Na peça de menina que eu vou, ela também vai. Entendeu? Então, é isso. Tchau.